Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android RPG News, seu quadro de notícias, novidades e lançamentos aí do canal. Trazendo pra vocês a super notícia que abriu o pré-registro do Land of Glory, cara. É um full MMORPG de mundo aberto. Ele promete ter uma experiência bem próxima a um World of Warcraft. Pra você que não conhece o World of Warcraft, é um dos MMORPGs mais populares aí do mundo. Se não o mais popular, né? Ele abriu o pré-registro e ele veio com o nome de Crusaders Off-Light. Eu já fiz um Primeiras Impressões dele, da versão Xing Ling. Vou tá deixando também aí na descrição do vídeo e vou tá deixando o link do pré-registro aí pra você poder tá se cadastrando. Pra você fazer o pré-registro é muito simples, basta deixar o seu e-mail aqui, concordar com os termos e escolher sua plataforma e fazer o pré-registro. Então assim que ele lançar você vai receber um e-mail e assim que ele lançar eu também vou tá avisando aí no canal. Ele é um MMORPG muito bacana, cara. Vai lá dar uma olhadinha nas primeiras impressões que eu fiz dele. E ele tá com um evento aqui, ó. Pra você acumular pontos. Você dando like na página deles aí e compartilhando, você vai acumular pontos. Esses pontos vai liberar uns Gifts pra gente quando o jogo for lançado. Então compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas possíveis, cara. Pra gente poder tá liberando aqueles Gifts ali pra gente, né? Então muito bacana, cara. Espero que vocês tenham gostado demais desse Droid RPG News. Vou tá deixando um trailerzinho aí dele também no final do vídeo aí pra você tá conferindo. Então vale a pena demais fazer o pré-registro. Como eu disse, esse ano vai ter muitos MMORPGs bons aí. Você não vai nem saber qual que vai jogar, né, cara? Esse é mais um. Ele é um dos melhores que eu vi desse ano, se não o melhor. Então vamos ver o que mais vem por aí, né? Porque tem muito lançamento ainda pra vir, né? Mas, bem bacana, faz seu pré-registro. Compartilhe com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo pra poder tá aumentando ali os pontos, né? Bom, galera, é isso aí. Gostou? Deixe seu like, não é inscrito no canal, inscreva-se aí. Porque aqui você já sabe, né? Você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.